Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. . 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 Eu quero nada, óbos, lábom, óbos. Óbos, 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 óbos. 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 E aí, tudo bem? Ainda, está aí, pode ir para o outro. E aí? Olha, eu vou fazer isso agora. E aí? Olha, eu vou fazer isso agora. Olha, eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso agora. Olha, eu vou fazer isso agora. e a e 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